No Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, uma equipe de profissionais confere a documentação dos professores aprovados e nomeados para a função. Esta é a última etapa do concurso público realizado em 2023. Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, Marcelo Outramari, 37 professores foram nomeados para trabalhar nos 15 municípios da micro-região. Os professores convocados que passaram nas etapas das seleções do concurso comparecem até aos Núcleos Regional de Educação de todo o Estado. No caso nosso, hoje, nós temos 37 professores que tomaram posse e no Estado todo são 1.200 profissionais que tomaram posse nesses dias. Trazem toda a documentação necessária, prevista já em edital, documentação pessoal, os antecedentes e tudo mais, para que a gente possa efetivar a posse desses profissionais, já com a data do dia 15, mesmo os que tomam posse amanhã no dia 16, e já assumir as aulas a partir do dia 23, que começa a distribuição de aulas no dia 22, para os professores que já são concursados, e esses novos concursos a partir do dia 23. Entre as professoras que tomaram posse nesta segunda-feira, está a Leila Wilson, de Chopinzinho. Em 2013 eu fiz o concurso, eu acabei não passando por uma questão, então foi bem frustrante, tinha estudado bastante, mas não consegui. E ficou na expectativa, né, de ter um novo concurso, e até então a gente não estava mais tendo esperança que ia ter logo, né. E o ano passado lançou-se, então, né, esse novo concurso, do qual eu participei, né. E acabei passando, né, em pedagogia, que é uma área que eu queria muito, passei na regional em segundo lugar. A Adriele Cúrpio é de saudade do Iguaçu, leciona há oito anos na rede municipal, e agora, aprovada neste concurso, vai encarar também o desafio de lecionar na rede estadual. A expectativa é interagir com os adolescentes, estar em contato com as tecnologias aí, que essa rede estadual oferta para nós, né, e estar sempre desenvolvendo esse pensamento crítico que a disciplina de história propõe. A distribuição de aulas acontece de forma online no dia 23 de janeiro. Nesta segunda e terça-feira, 1.200 professores tomam posse na rede estadual de ensino do Paraná. Uma necessidade grande de profissionais, tanto que, ao longo do ano, a Secretaria de Estado e da Educação deve chamar mais professores aprovados no concurso de 2023. Agora vão chamar 1.200 profissionais, né. Algumas disciplinas não esteve aprovadas na nossa regional, foi transformada a vaga em disciplinas que são maior carga horária, como português e matemática. Mas até maio, a Secretaria de Educação prevê chamar mais mil profissionais para tomar posse para o segundo semestre já também entrar no quadro próprio. É importante salientar até que cerca de 40% dos professores que passaram no concurso são novos. Nunca trabalharam na Secretaria de Educação, nem mesmo como PSS. Então, acredito que vai ajudar muito, sim, no nosso hall de profissionais da educação. Não e isso ooo. O segundo semestre que vamos falar